Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de terça-feira, 23 de abril de 2024. Dia em que Bolsonaro arrasta a multidão agora no sul do Brasil. É de norte a sul, de leste a oeste, por onde Bolsonaro passa, a cena se repete. E como a imprensa insiste em fingir que nada está acontecendo, eu faço questão de trazer pra vocês hoje Bolsonaro em Florianópolis, com ruas lotadas, motossiata. Hoje o pacote foi completo. E se de um lado temos Bolsonaro arrastando multidão, do outro tem Lula dando xilique, se mordendo de inveja. É entretenimento garantido quando Lula resolve falar sobre Bolsonaro. Aí ele chega baba, né? A inveja que ele tem é de dar pena. Mostra o quanto ele está desesperado nesse momento. E falando em desespero, tem a Globe fazendo o seu papel, né? De tentar ali reverter toda a situação que não cola mais. E falando em não cola mais, o que também não cola mais, eu quero trazer pra vocês uma boa notícia, são as invasões em São Paulo. Hoje também temos notícia, tá aí na tela pra vocês, que derrite, expulsa os vagabundos dos sem-tetos que andam invadindo propriedade alheia. Olha só o tanto de notícia que temos pra trazer pra vocês por aqui, que com certeza não vai passar em canal de TV algum. Por isso já deixa seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente. Não menos importante, deixa aqui seu comentário em apoio ao Derrite, em apoio ao Bolsonaro, em apoio àqueles que são aí perseguidos 24 horas por dia por Lula e sua patota. Tá aí, ó, matéria do UOL, PM de Derrite expulsa sem-teto de terreno particular. Agora, essa daqui é novidade, sem-mandado judicial. Pera lá, e desde quando o sem-teto tem-mandado pra poder invadir alguma coisa? Olha o contorcionismo aí de Miriam Leitão na Folha de São Paulo. Outro lado, corporação diz ter agido para preservar segurança em reintegração de posse em Osasco. Matéria que saiu hoje a meio-dia, ó. Equipes da PM realizaram na tarde do último dia 20 de janeiro uma operação de reintegração de posse em um terreno em Osasco. Essa data aqui eu creio que esteja errada, eu acho que agora é de abril, mas enfim. Na Grande São Paulo, ocupado na madrugada por um grupo de cerca de 600 integrantes do MTST, Movimentos Trabalhadores Sem-teto, ou seja, cambada de vagabundo entre mulheres e crianças que eles utilizam pra causar comoção. A rápida resposta do aparato policial foi acompanhada pelo prefeito local Rogério Lins para enfatizar a intolerância em invasões em Osasco, conforme nota da prefeitura. Lins, na mensagem, agradeceu o apoio recebido do governador Tarcísio e do secretário de segurança pública Derritte. Aí vem o outro lado. Olha só, eu nunca vi isso, eu nunca vi a imprensa dar um espaço de oportunidade pro Bolsonaro, pro Tarcísio, ou pra alguém se posicionar. Agora aqui não. Aqui é coisa diferente. Quando é da esquerda, embora divulgada oficialmente pelo município, pela PM, da imprensa local, a reintegração de posse de Osasco apontada por coronéis ouvidos pela Folha como uma ação irregular por envolver um terreno particular e ser realizada sem ordem judicial, o que seria obrigatório nesse tipo de situação. Mais bizarro do que isso, olha o porquê que eu falei. É isso aqui, Miria Leitão. Inflação está baixa, mas população sente o peso dos preços. Entenda a diferença entre os números e a percepção, pelo amor de Deus. Pior do que a inflação, tivemos deflação, entenda como isso é ruim. Inflação baixa, mas a população sente o peso. Meu Deus. De acordo com pesquisa IPEC da Globe, 46% consideram ruim ou péssimo desempenho da política anti-inflacionária. Saiu essa matéria aqui às 2h07 da tarde. O interessante, o que eu gosto de ver em relação a tudo isso, são os comentários nas redes sociais. É óbvio que ela postou no seu perfil e aí vem o povo. Já é de propósito, não é possível. É de raposo, pessoas morrem congeladas na Sibélia, mas a temperatura é agradável. É tipo isso. Ah não, não é possível. Mira Leitão, volta a atacar. Onde essa criatura faz as compras dela? Onde a inflação está baixa? Tem uma manchete que saiu ainda na CNN dizendo que acho que é 79% é 79% da população. Os preços subiram. E aí muita gente vendo isso como olha, o povo está acordando. Só que eu me pergunto do contrário. Aonde esses 21% moram que não teve aumento? Porque em tudo, quanta coisa que você vai, os preços dispararam. Não tem nada. Ou seja, mais uma vez mostra que a Globo segue desesperada, trabalhando por Lulinha. Inclusive, deixa eu mostrar essa aqui, deixa eu puxar aqui, eu estou até invertendo as notícias, eu queria começar com o Bolsonaro, mas é tanta bizarrice que eu faço questão de dar ênfase nisso. É tanta bizarrice que olha o que o Globo News teve a pachorra de aprontar. A Bárbara comenta, olha a cara de pau da Rede Lulia. Isso aqui é muito explícito, é muita vassalagem. Tão vassalo quanto é Lula do Biden, é o Globo do Lula. Prestem bem atenção nisso. Falta de vacina para a Covid. A gente lembrou isso ontem aqui, o governo pisou na bola nesse sentido. A gente sabe que a outra escorregada, vamos dizer assim, é a campanha nacional de vacinação. O atraso na compra da vacina contra a Covid, inclusive, obrigou o próprio Ministério da Saúde a adiar a aplicação das doses. Falta de vacina. Ouviram? Falta de vacina. Governo pisou na bola, governo escorregou. E se fosse Bolsonaro ato criminoso, é gêno, mas Lula não, é escorregada. a coisa vai de mal a pior. E a hora que Lula cair, eu quero ver para onde essa patota vai. Porque Lula, mais cedo ou mais tarde, vai cair. É praticamente impossível ele se manter. E eu estou falando ainda, olhando com todos os poréns que eu sei que vocês falam por aí. Porque cada vez que passa, mais gente fala. O Brasil e o mundo caminha para a direita. Um exemplo disso é quando temos Bolsonaro nas ruas. Está aí, rumo a Florianópolis, 23 de abril, 8h30 da manhã. Olha a cena se repetindo durante o voo. Esse dia teve um vídeo até interessante. Era de madrugada, o povo fazendo iluminação com os próprios celulares para tirar foto com Bolsonaro na madrugada. Eu não me recordo se foi indo para o Rio de Janeiro, se foi indo para o Recife, mas agora, coisa recente. foi bonito de se ver. E aqui, quando chega em Florianópolis, olha a recepção com o motocicleto e tudo mais. Está aí. Olha só. é de perder de vista o tanto de gente que veio para receber Bolsonaro. E na sequência, olha isso. Olha o mar de gente. Mais uma vez, Bolsonaro nas ruas. das ruas do Brasil que tem razões aqui. Olha isso. Olha a loucura. Será que Lully consegue fazer isso nas ruas do Brasil em algum lugar? Fica as interrogações. No momento, essas são as imagens que a gente tem de Florianópolis. E aqui, o que eu tenho em contrapartida de Lully é seu xilique. Olha só. O Antônio traz. De maneira irresponsável, o ex-presidiário e pai de agressor de mulher, Lula ataca pelo menos 49% da população brasileira ao chamar atos de Copacabana de fascista. Olha aqui o chororo. Deixa eu adiantar. Deixa eu fazer um favor para vocês ouvirem o mínimo possível. São 37 segundos. Peço um pouco de paciência porque é necessário vocês ouvirem isso. O que dá para tirar o áudio e eu ler para vocês, eu faço. Mas isso aqui, vocês precisam ouvir e eu preciso deixar isso registrado. Lula atacando mais de 49% da população. Atacando todos aqueles que participaram do ato de Copacabana, da Paulista, enfim, todos os apoiadores de Bolsonaro. Olha isso. Alguém vai me perguntar e eu vou responder logo. Presidente, o que você acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palhaço da Morada quatro casas de João de Barros no alumínio e descobri mais três numa árvore e resolvi fazer um filme e publicar na internet. Por isso que eu não vi. Então não me preocupa com os atos dos fascistas. O que me importa é o seguinte, eu vou fazer esse país dar certo. Completamente desequilibrado, ele falou que não viu o ato de domingo porque estava tirando foto da casa de João de Barros e por isso ele não tinha tempo de ver o ato dos fascistas. Compartilha isso. Mostra para as pessoas que não acompanham a política porque tem muita gente que para a esquerda, aqueles que não concordam com eles são fascistas. a que ponto de desespero chegamos? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, clica no botão de compartilhar, manda esse conteúdo para frente, não menos importante, deixe seu comentário em apoio a Bolsonaro, em apoio a The Hit Tarcísio e também sua opinião acerca desse discurso bizarro de Lula. E se você quiser me apoiar de alguma outra maneira aqui do lado, tem o QR Code embaixo, a chave Pix, você pode me ajudar também com qualquer valor. a continuar trazendo aqui todas as informações do nosso cenário político brasileiro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.